E aí galera, beleza? Com vocês galera, trazendo mais uma gameplay comentada. E hoje pessoal, tô aqui novamente com Call of Duty Black Ops 2, mais precisamente um Guga Mandou, quadro novo aqui no canal, espero que vocês curtam. Esse quadro consiste no pessoal fazer o que eu mandar, somente quando eu falar Guga Mandou. Então eu tô aqui na casinha azul, nos fundos aqui, me sigam. Ninguém atira por favor, mantenham suas balas aí. Matheus Camaro já tá aqui comigo, venham todos pra cá por favor. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa senhora, já chegou os capirotes aqui, o pessoalzinho tudo animado hoje. O Guga Mandou ficar enfileirados aqui nessa parede. Desse lado aqui. Achem um par pra vocês, achem uma alma gêmea, assim como na vida. Quem ficar sem alma gêmea, infelizmente vai ter que falecer, né cara? Achei um par. Matheus, Matheus, você parece que tá meio sozinho, né cara? Mas enfim, eu não vou te matar agora, acabou de começar, mas me siga aqui. Todos, o Guga Mandou todos ficarem assim, somente o Matheus vai me seguir. Matheus, vem cá, vem cá. Matheus, morre! Matheus, Matheus, o que fazer com você, Matheus? É, bom, o Guga Mandou você subir aqui em cima desse automóvel aqui, automobilístico lindão. Não sai enquanto eu não mandar. Sobreviva. Nossa Senhora, muito parabéns, parabéns. Guga Mandou todos que estão aí me seguirem, vem cá onde nós estamos. Vem cá, vem cá. Ok, ok, todo mundo tá aqui, todo mundo tá aqui. Guga Mandou ficarem todos parados onde o Kairi Kikau está, olhando para mim. Enfileirados de ladinho. Isso, olha que bonitinho. Nossa, dá pra fazer um funk com isso daqui, né, cara? Dá pra fazer um funk. Então vamos lá, vamos fazer um funk aqui, então? Vamos lá. Guga Mandou agachar. Guga Mandou agachar. Guga Mandou levantar. Guga Mandou levantar. Agora Guga Mandou deitar. Guga Mandou se deitar. Guga Mandou se deitar. Guga Mandou se deitar. Guga Mandou se deitar. E tomar uma... Opa, Matheus. Matheus, você é muito esperto, Matheus. Ok, agora agachem. Ok, agora podem ficar agachados. Nossa Senhora, é muita chacina. Meu Deus do céu, viu? Tá muito bom isso daqui hoje. Quem sobrou, quem sobrou? Lucas Real BR, meu discípulo aí. Guga Mandou não atirar. Eu só tava ligando muito, Gustavo. Ah, mano, desculpe, cara. Guga Mandou trocar para a faquinha, Lucas Real. Troque para a faquinha. Agora sou eu contra você. Guga Mandou tentar me matar. Miserável, miserável. Você me matou, cara. Era brincadeira, gente. Era teu amigo, cara. Parabéns, parabéns. Você mereceu. Você mereceu ganhar, né? Pessoalzinho, como ficou bem curtinho. Ficou mais curtinho que o pênis do Lucas Real. A gente vai gravar mais um. Gravar mais um. E vamos fazerem aqui pra vocês dois em um só. Como é a estreia, fazer aquele bagulho show. Então já voltou. Voltamos aqui, galerinha do céu. Voltamos aqui para mais um. Guga Mandou nenhum episódio só. Que delícia, hein, mano? Mas que delícia. Que delicinha. Vamos lá aqui agora no mapa Raid. Estou aqui no final do mapa, sozinho, sem ninguém. Agora tem alguém aqui perto de mim. O... Deixa eu ver quem é. Matheus Camaro. Está perto de Matheus. A gente tem alguma atração, cara. Não sei o que acontece, mano. Venham todos para cá. Guga Mandou me seguirem. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá ficar na insanidade. Ok, ok. Guga Mandou subirem em cima desse carro aqui. Analisarem a beleza desses carros maravilindos. Guga Mandou ficarem distribuídos. Tem que sair alguém do carro amarelo para o carro. Isso. Muito bem, garotos. Agora ninguém se mexe. Guga Mandou não se mexerem. Não se mexerem. Não se mexerem. Ok. Agora sobrevivem. Nossa! Perdão. O que que é isso, velho? Foi muito rápido, velho. O que que é isso, mano? Quem sobrou? Quem sobrou? Marquinhos Gamer, você foi o sortudo da parada, velho. Vem cá, então. Vem cá, cara. Meus parabéns. Guga Mandou você... Nossa, que bug foi esse? Que que é isso? Guga Mandou você entrar aqui nessa piscininha comigo aqui para a gente fazer um amor gostoso. Vamos ver o que eu vou fazer. Guga Mandou você ficar parado bem no centro. Bem no centro da piscininha aqui. Venha para o centro. Calma, não vou te matar. Pode vir, Marquinho. Venha para o centro, por favor. Fique parado. O Guga Mandou ficar parado. O destino vai escolher se você vai viver ou não. Não sou eu. O destino que vai escolher. Vamos lá, care package. Vamos lá, care packagezinho. Fique parado. Garoto do céu! É muita sorte. Muita sorte para um garoto só. Vamos lá, então. Como você sobreviveu, você teve a dádiva dos ninjas. Vou contar até três para você sair correndo e sobreviver, beleza? Um, dois, três. Sobreviva, sobreviva, garotíssimo. Sobreviva. O Hunter Killer ainda vai continuar te caçando, cara. Sobreviva. E não vai ser eu que vou te matar. Ok, ok, ok. Agora, Guga Mandou me seguir. Guga Mandou vir aqui onde que eu estou. Guga Mandou me seguir. Guga Mandou o garoto ser esperto, moleque lindo do caramba, viu? Agora, vamos trocar para a faquinha. Trocar para a faquinha, fazer aquele clássico, né? Agora, Guga Mandou... Só um minutinho, só um minutinho. Guga Mandou tentar me matar. Guga Mandou tentar me matar. Venha cá, venha cá. Cadê você? Venha cá, venha cá. Vamos lá, garoto do céu. Fiquei esperando o Stealth Shopper te matar. Começou burro, velho. Então foi isso, pessoalzitos do céu. Manda um salve aí quem está participando. Manda um salve para o vídeo, galera. Salve, salve. Riu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da gameplay. Se você curtiu, não esqueça do like favorito para participar. Se vocês aí que participaram dessa gameplay, curtiram também. Deixe seu like. E é isso, galera. Um abraço a todos. Valeu, falou e fui! Fui! Sempre respondo. Não tenho tempo a perder Esse teu like sagrado Legenda Adriana Zanotto